E aí galera, hoje nós queremos mostrar para vocês aqui a vida do colono como é sofrido. Nós estamos vindo já 40 até 50 quilômetros daqui lá? 50. 50 quilômetros fora da cidade e hoje vamos dar uma mostrada aí como é que o colono sofre dentro desses matos. Aqui nós estamos na casa do seu Zé. Estamos na casa do seu Zé. Esse moço aqui, um dos sofredores aqui também dessa estrada chamada Maré. Aqui tem uma estrada que entra no Piraciquara e vai aqui rumo a Maré que chama. Então nós também temos uma terrinha para cá, um pequeno lote. E hoje vou mostrar para vocês o sofrimento dessa estrada e como a gente vai chegar lá. Assiste esse vídeo, se inscreva nesse canal e tamo lá. Aqui para andar nessa estrada você tem que fazer esse trabalho. Você tem que encorrentar o pneu. Aqui tem que fazer esse estima. Aqui é um trecho de 4 quilômetros. Eu botei aquelas correntes no pneu da moto e é o único jeito que a gente consegue andar aqui. Repare que a moto mesmo encorrentada, mas ela fica patinando para um lado e para outro. Em todo lugar tem barroca d'água, né? Barroca d'água que a gente chama é lá do Maranhão. Não sei como é que isso chama aqui, mas o trajeto aqui é muito problemático. Veja que lá na frente está passando os porcos, o cate e tudo, não sei se deu para pegar. Aqui tem muito bicho ainda, bicho do mato, bicho bruto, bicho bravo. Valeu aí, tamo chegando. Aí galera, já tamo chegando agora na nossa casa, né? Chegando aqui, já vamos conhecer o barraco aqui e tal. Ali perto já está o chiclete com toda essa alegria. O irmão está ali juntando a comida do chiclete e estamos aí. Parou de filmar porque desse jeito aí está ruim demais. Aí galera, chegamos, né? Estamos aqui no pequeno barraco aqui. Tira a cadeira aí do meio para nós estacionar. Aí, conseguimos. Aí galera, nós já tamo de saída de novo. Quero mostrar aqui os nossos aposentos aqui, onde nós ficamos acampados. É uma coisa bem simples, coisa bem simples, mas é... Redinha, né? Aí estamos aqui mostrando a vida no campo, né? De homens trabalhadores. Quero mostrar para vocês aqui o queima-panela. Está assim meio escuro aqui. Estamos caçando um ângulo melhor. Olha aí, ó. Aqui é onde nós queima-panela, entendeu? Deu meio dia, nós fazemos aqui. É depressa. É um fogão a lenha. Fogão a lenha, você toca fogo aqui de baixo. E aí bota as panelas aqui em cima. Queima um pouco, mas a gente já aprendeu como é que faz aqui para as panelas não ficarem queimadas. Simplesmente você passa esse produto aqui, um líquido, sabão e líquido, no fundo da panela e aquele caivão queimado da madeira sai todo rapidinho. Nosso irmão batalhador aqui... Zé Valdo. Zé Valdo, né? Estamos aqui na casa também do Zé Valdo, né? Mostrando aqui toda a redondeza. Aqui faz parte da nossa terra também, né? E estamos aqui. Estamos mostrando aqui como é que o colono vive, né? Vive, como é que passa. Já estamos no inverno, uma peleja danada. Peleja danada aqui, muita lama. Já está se preparando o tempo para pular para a chuva de novo. O tempo já está se preparando para a chuva, né? Então estamos aqui, estamos na peleja e vamos de volta. Vamos que vamos, né? Estamos aqui. E aí, galera, estamos chegando aqui na estrada do... A situação aqui é problemática. A estrada do boi. Deixe deita a situação. Está vindo algum carro aí, amigo? Não, só bota aqui, é, pode aderir. É? Aqui é muito sofrido. A gente sempre chamou essa estrada aqui, é a ladeira do boi. Quando aqui era só mata, o pessoal botava o gado para andar aqui. E aí não subia aqui nem a pau. Quatro, cinco pessoas era para subir uma moto aqui, era uma confusão. Ah, mas você é velho aqui dentro, hein? Moça que nós temos aqui já 16 anos que roda para cá. Mostra direito aí a situação aqui. Bora aqui para passar, aqui é o negócio. Melado aqui. E aí? Repara só a situação. Aê, pai, aê. Rapaz, aperreado. Opa! Mas está de passar. Agora repara só a bacaceira que ficou aqui. Aqui é a estrada da maré. Aqui tem que fazer rali por dentro do mato. É, o caminhão acaba com a estrada. Segura aí, parceiro. Aqui é difícil aqui, ó. Os caras... Começou o inverno e os caras não param de rodar, rapaz. Estão acabando com a estrada. Madeireiro ali, sanado, rapaz. E aí, parceiro? Mas é isso aí. Estamos chegando já. Saindo do lugar mais... Mais ruim. Mas ainda tem um buraco ali. Valeu? Parceiro, a situação é essa aqui, ó. Estamos indo a Anapô. Mas a situação é essa aqui, ó. Para passar aqui é um Deus nos acorda. Mas vamos lá. Segura aí, parceiro. O negócio aqui está emelado. Se o motor que tem que ser... Bonar. Segura. Segura aí. Aí, estamos conseguindo. Vencemos o buraco lá, ó. Aí, o flameiro. Olha só. Olá, galera. Fizemos um percurso hoje de... De sete e trinta quilômetros. E... Estou agora chorando. Estou chorando aqui de saldo um oito. Porque um baixinho me bateu. Para só aqui a situação. Me jogou no chão. Me jogou no chão. O caba. Entrou uma... Um mosquitinho porrinha. No meu olho. E o caba me jogou no chão. Fiz a viagem de cento e trinta quilômetros. Quando estava chegando perto de casa. Uma poça dava que tinha. O mosquito me jogou no chão baixinho, viu? Aí, agora eu vou lhe dar um motivo para você não comprar uma viseira escura. Uma viseira cromada. Alguma coisa assim. Quando você for botar uma viseira no capacete, bote aquelas brancas. É... A viseira de noite não presta. A viseira de noite não presta. E tinha que andar de capacete aberto. Mas isso aí. É um motivo para você não botar uma viseira no capacete, cromada. Que nem essa daqui. É... Ou verde. Ou de cores. Uma viseira... É... Branca. Limpa. Sem nada. Não. Essa daqui não está funcionada. É... Joga o caba no chão também. Valeu? Tchau.